A CIDADE NO BRASIL 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 A... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Depois do protesto, depois de uns 4 dias, eles voltaram à pontuação novamente. Começaram a bloquear pessoas sem motivo nenhum. O que é mais preocupante pra gente e ruim. Se eles mandam uma mensagem pra gente, falando pra gente ir num lugar, a gente olha a quilometragem e vê que não compensa, que a gente não vai ganhar um certo dinheiro e a gente não ir, eles bloqueiam a gente. Aí fica meia hora, duas horas, entendeu? Tem dia que fica o dia inteiro sem tocar. Então a greve foi acima disso também. Então meio que você é obrigado a atender a chamada. Meio obrigado a atender a chamada. Às vezes é corrida que é longe, é 5 reais. Você vê que não compensa, só se você não aceitar, eles te bloqueiam por meia hora, uma hora, às vezes o dia inteiro e fica sem tocar. A chuva, a distância, que, meu, às vezes nós andamos a 5 km, 5, ao máximo que nós podemos andar a 5, para nós ganhar 3, 4 reais. Isso é a maior dificuldade que nós passamos no dia a dia. E também, mano, a falta de estrutura, porque a gente, meu, nós chegamos num restaurante, nós queremos usar o banheiro, não pode. É só para o cliente. Não dá para levar, às vezes, todo dia a comida pronta, porque às vezes estraga. E também, às vezes, você coloca dentro da bag, você pega um pedido grande aí, às vezes fica apertado, fica mais pesado. Eu, lá, tenho um restaurante, esses restaurantes do governo de 1 real, que é muito bom, salva a gente. Às vezes, tem esse pessoal que fica entregando comida para um mendigo, e às vezes também traga para a gente que é entregador, porque sabe a vida que nós sofremos. Nós trabalhamos um dia inteiro, mano, com fome. Então, algumas pessoas entendem isso e tratam o prato de comida, entendeu? Ajuda a gente. Você vai parar na greve? Eu vou. Porque, meu, um dia só não vai matar ninguém. É o meio que a gente tem de ganhar dinheiro, né? Para complementar nossa renda extra na família. A gente paga aluguel, tem filho. Então, a gente tem que parar mesmo para fortalecer, para eles darem assistência para a gente, para a gente também ajudar eles e todo mundo ficar um ciclo bom. Todo mundo, né? Porque só eles estão ganhando, na verdade. Um abraço para todos os motoqueiros aí que trabalham na rua, que está na finalidade mesmo aí. É assalto, é acidente, um monte de coisa. Nós estamos fortes aí. E o pessoal que trabalha aí dá uma fortalecida para a gente também, né? Para a gente ganhar um dinheiro, vocês também. E todo mundo fica na paz de Deus. E aí E aí E aí E aí E aí